Desde 1906, o alistamento militar é um ato obrigatório a todo brasileiro nato a completar 18 anos de idade. O período de alistamento teve início neste mês de janeiro e para fazê-lo é preciso comparecer à junta de serviço militar. Todo jovem, no ano em que completa 18 anos, deverá fazer o seu alistamento até 30 de junho do corrente ano. Ou seja, este ano, a CLARF está fazendo o alistamento, é o pessoal nascido em 1996. A importância do alistamento é o seguinte, porque todo cidadão após 18 anos que não esteja em dia com o serviço militar, costumamos falar, o cidadão após 18 anos que não realizou o seu alistamento, ele está em débito com o serviço militar. Em função disso, ele sofre restrição de vários direitos, como por exemplo, tirar o título de eleitor, assinar sua carteira de trabalho, obter passaporte, entre outros. E o documento necessário para o cidadão realizar seu alistamento é a certidão de nascimento, comprovante de residência, uma foto 3x4 e CPF, caso possua. Eu quero ressaltar que a mídia nacional vem divulgando já há alguns dias que o documento necessário para o seu alistamento é somente certidão de nascimento e foto 3x4. Então, mais uma vez, quero reforçar, além dessa certidão de nascimento e da foto 3x4 que está sendo divulgada pela mídia nacional, deverá trazê-lo também ao comprovante de residência e o CPF, caso possua. Lembro mais uma vez que o prazo é até 30 de junho de 2014. Aqui em januário, nós temos aqui a junta do serviço militar, inclusive colocamos um banner aqui na frente, para até facilitar, muitas pessoas sabem quem faz o alistamento, mas não conhecem, não sabem onde se localiza a junta do serviço militar. Aqui é a Praça Dom Daniel, 91 Centro, ao lado da Farmácia Juliana, em frente à Catedral. Horário das 8h ao meio-dia, das 13h às 17h, de segunda à sexta.